Todas ferem a última mata. Quê? As horas são as horas a passar. Olá, não. Olá! Ah, sim, milhinha. Olá, não apaga a percaria dessa música. Quando queres, sabes fazer. O que é no pinto de trabalho, Marta? Vemos os dois, tínhamos uma bebida, ganhamos dinheiro. Ela trabalha na petica. Ela vive na petica, na realidade. Minha mãe trabalha com ela, tomam conta da casa. Mas para que é que elas tomam conta da casa? Você acha que a casa não tinha ninguém? Vocês muito moleros, rapazinhos. Mas eu não preciso de ir para o hospital. É conveniente alguém da família via acompanhar ela da família. O que ela tem aqui é... O mil é uma múltipla, que é uma doença. Não gostei nada desta médica. Vê o que é que o médico disse? Você não pode ficar sozinha. Só tenta ajudar a milhinha. O que é que o unhas comigo? Não a posso deixar. Tudo bem, você era estar com o pai, não era aqui. Porque andas aqui a tomar conta desta casa fantasma com o espírito dentro. Ela devia estar no hospital ou não lás. Porque ainda para mais ela é má. Cala-te! Tu fostes buscar essas coisas para mim? Eu não posso comer estas gluseiras. Só mais um bocado, milhinha. E um dia não são dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.